Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã desse sábado, 20 de julho, agora na Espanha, 10 horas e 48 minutos, no Brasil, 5 e 48 da manhã. Gente, uma imagem vale mais do que mil palavras. Vocês vejam que a BTC, aqui nos 5 minutos do intraday, a gente acumula numa cunha, acaba explodindo, forma outra cunha, como é o que está acontecendo agora, acaba explodindo. Essa escadinha, ela tem se observado desde que a gente atingiu o fundo dessa última corretiva. Lá no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, vocês vejam que a nossa resistência no último pump, que acabou redundando na última corretiva, foi justamente o patamar da VWAP mensal do mês 6. 6, exatamente como eu reportei, a gente iria buscar a VWAP do mês 6, fizemos a máxima em 6,628, corrigimos numa cunha, chegamos a fazer a mínima em 6,3238 e agora a gente já rompeu esse patamar. A gente basicamente está ligando os motores para buscar os cumes da nossa congestão no diário, que estão lá entre 70 e 73 mil dólares. Mas é para lá que a gente está indo. Quando a BTC estressou absurdamente a base dessa acumulação, ou seja, as linhas inferiores da banda de Bollinger aqui, fracionada na Fibo, eu reportei que não era exatamente um bom negócio sair exatamente aqui, na base da acumulação ou na base da banda de Bollinger. Como também, e não seria um bom negócio sair aqui, como também não é um bom negócio comprar no estresse das Uppers. Mas agora, como a gente já estressou 1, 2, 3, 4, a gente vai para o quinto estresse das Uppers, da banda de Bollinger aqui no diário, fracionada na Fibo, isso aqui fatalmente pode romper em direção a 100 mil dólares. Até porque o nosso padrão bandeira de alta, ele precisa guardar uma proporcionalidade entre o mastro e a bandeira. Então está mais do que na hora da gente explodir de forma espasmódica até em direção a 100 mil dólares. Muita gente acha que vai ter tempo para embarcar, mas não vai. Isso aqui vai ser uma verdadeira corrida maluca. Qualquer coisa, eu digo qualquer coisa, pode se transformar no fato catalisador desse pump espasmódico. Não ousem ficar de fora. Eu já vou falar dos fatos. Agora a SEC deu dia e hora para o início de negociação do ETF e de ETH no mercado à vista. 23 de julho vai começar a ser negociado na CME de Chicago, ou seja, depois para a Bolsa de Nova York e Nasdaq. Ou seja, se já tem dia e hora, é porque isso aqui já foi adiado pelo menos duas vezes, o mercado pode até estar um pouco... É até justificável essa desconfiança do mercado. Mas gente, não subestimem os influxos de dinheiro institucional, o influxo líquido, o aporte de grana institucional nos ETFs de ETH no mercado à vista. Lembrando aos senhores que ETH não é BTC. O market cap da ETH ainda está ali namorando meio trilhão. Vamos lá atualizar na CoinMarketCap. Só para os senhores entenderem a grandeza do que eu estou querendo dizer. A BTC, ela teve o início de negociação dos ETFs de BTC, basicamente botando um montante líquido ali em torno de 2 ou 3 bi por semana. A mesma coisa é esperada em relação ao ETF de ETH. Talvez um pouco menos. Só que ETH não é BTC. O market cap da ETH está ligeiramente abaixo de meio trilhão. Quando os ETFs de BTC começaram a ser negociados, a BTC estava ali namorando o patamar de um tri. Ou seja, isso aqui pode eventualmente criar aquele pump espasmódico que a gente está esperando para o market cap das altcoins. Facilmente, eu digo facilmente, o market cap das altcoins com o influxo positivo de grana institucional em favor da ETH, isso aqui facilmente explodiria para algo acima de 2 trilhões. Muita gente acha que vai ter tempo para embarcar, mas não vai. Quem não sabe o que comprar e quer surfar essa mega pernada de prosperidade que muitas altcoins vão ofertar, é só clicar no link abaixo. Gemas altcoins alert, porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Quem desembarcou, quem saiu da Solana, porque eu tenho uma tonelada de mensagens de seguidores que saíram da Solana quando ela bateu 121, 122, comprar a Solana agora a 168 está de graça. Eu falo que está de graça, porque isso aqui, quando explodir para 2 trilhões, os senhoritos não vão conseguir comprar a Solana a menos de 220, 250. A Solana explode facilmente para 250 e não vai ser possível encontrar um ponto seguro de entrada. Ela pode explodir até para 270, corrigir numa agulhada para 230, 240, depois explode para 300. E não tem um ponto seguro de entrada. Quem viveu essa corrida maluca aqui de 2017 e quem viveu essa corrida maluca de 2020, 2021, sabe do que eu estou falando. A gente acorda com um ativo como Solana subindo 12%, acha que no outro dia vai dar um ponto de entrada, no outro sobe mais 13%, no outro cai 5% para no dia posterior, no dia subsequente, subir 18%. É assim que é uma corrida maluca de altcoins. Não há um ponto seguro de entrada. O mundo mostrou ontem que a Web2 está morrendo. Basicamente, essa força computacional centralizada, ela não tem redundância, ela é absolutamente vulnerável e o mundo, a Forceps, está descobrindo a grandeza e a resiliência de uma força computacional descentralizada. Enquanto boa parte das instituições financeiras não conseguiam acessar as suas plataformas na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, na Ásia, a BTC e as forças computacionais descentralizadas seguiam tranquilamente trafegando dados e riqueza como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, não subestimem toda essa confluência de fatores que eu confesso que eu nunca vi na vida, desde que eu entrei no mundo cripto em 2013, eu nunca presenciei uma confluência tão brutal de fatores em favor da criptografia. Essa pernada em direção a 2 trilhões vai ser uma paulada espasmódica. Muita gente acha que vai ter tempo para embarcar. Isso aqui não é como o mundo TradeFi. Isso aqui não tem hora para fechar, não tem hora para encerrar, não tem regulamentação do nível de alavancagem, não tem circuit break. Uma Avax pode facilmente explodir para 55, corrigir para 46 e depois explodir para 70. Isso aqui não é TradeFi. Isso aqui é um ambiente onde a gente almoça o caos para jantar selvageria. Não haverá um ponto seguro de entrada quando essa pernada de número 3 aqui para as altcoins explodir para 2 trilhões. Na Seara Fática, SEC libera 5 ETFs de ETH para o início de negociação no mercado à vista a partir do dia 23 de julho. Agora já tem data. Eu falo que qualquer fato pode ser o catalisador do pump espasmódico da BTC para 100 mil dólares. Pode ser isso e pode ser qualquer coisa. Enfim, pode ser uma declaração do Donald Trump no Bitcoin Conference que ele confirmou presença em Nashville agora entre os dias 25 e 27 de julho. Tem gente dizendo que ele vai anunciar o Bitcoin como um tesouro a ser criado, um ativo a ser acumulado pelo tesouro norte-americano. Enfim, são rumores, mas eu acho que isso vai acontecer para o próximo ciclo, onde bancos centrais vão acumular BTC. Nesse ciclo, bancos privados estão acumulando BTC. No próximo ciclo, bancos centrais irão acumular BTC. Mas nada, absolutamente nada está fora do radar. Inclusive a morte da Web2 também agora está no radar, depois do fiasco que foi uma simples cloud derrubar todo o sistema de tráfego de dados e riquezas em nível planetário, não só no ocidente. É ridículo a vulnerabilidade de uma força computacional centralizada. E o Cazaquistão utilizou a sua CBDC, não é stablecoin, é a moeda, é o TENG digital circulando na blockchain do Banco Central do Cazaquistão para pagar uma linha férrea adquirida dos chineses. E os chineses aceitaram a CBDC, é o novo normal. Ainda na Seara Fática, um banco estatal italiano, a Caça Deposite, é como se fosse a caixa econômica deles, está testando a emissão e a tokenização de ativos TradeFi na rede Polygon, uma solução de camada 2 da ETH. Enfim, eu volto a insistir, não aguardem a chegada dessa monstruosidade em termos de liquidez junto às defais. A Binance ontem conseguiu um sinal verde de um tribunal federal norte-americano para tokenizar Treasuries e Bonds. Com certeza isso vai acabar fazendo explodir a liquidez na rede BSC. Basicamente, a rede BSC hoje só possui 4,86 bilhões de riqueza bloqueada nesse ecossistema. Gente, vocês têm noção de que a autorização de um tribunal federal para Binance tokenizar Treasuries e Bonds, adivinhem onde eles vão tokenizar? Na rede Binance Smart Chain. Imaginem a demanda de gás BNB para fazer frente à circulação de toda essa montanha de riqueza dentro dessa rede. Estudem a lei de Metcalfe. O valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas trafegando nessa rede. Eu não consigo vislumbrar uma BSC tokenizando Treasuries e Bonds ostentando algo abaixo de 100 bi em poucos meses. Isso aqui facilmente pode alcançar 200, 300 bi em riqueza bloqueada. Na Seara Fática, o que é a CrowdStrike? E como ela causou um bug planetário, um apagão planetário na internet do planeta? Gente, o a CrowdStrike é a empresa que produz o software chamado Falcon, que se destina justamente a proteger outros sistemas contra falhas e interrupções. Mas a pergunta é por que uma atualização do Falcon promoveu a interrupção do Windows, que é o sistema operacional de uma das principais clouds da Microsoft, a Azure? Os engenheiros estão tentando entender o que aconteceu. O fato é que um pequeno arquivo acabou ricocheteando no mundo inteiro, expondo a fragilidade de toda essa força computacional em nuvem que opera sistemas globais. Isso só reforça a necessidade do mundo fazer migrar essa montanha de dados que hoje estão armazenadas em poucas clouds. Se a gente pegar a AWS, a Amazon Web Service, as clouds da Alphabet Google, da Microsoft e da Meta ex-Facebook, basicamente a Receita Federal do Brasil está com tudo hospedado na AWS. Ah, os apps bancários brasileiros estão todos hospedados numa Microsoft. Enfim, o que eu quero expor para os senhores é o seguinte. O mundo ontem percebeu que uma força computacional centralizada, sem nenhuma redundância, é absolutamente vulnerável. E a grandeza de uma força computacional centralizada é o futuro do tráfego de dados e riquezas. Não subestimem isso que está acontecendo. Um iOS da vida só faz a Apple valer 3 trilhões, a Apple vale 3 trilhões por conta de um iOS, porque aqui trafegam dados e riquezas em nível compatível com esse market cap da Apple, em 3 trilhões. Então, a Apple não vale 3 trilhões, porque fabrica essa encrenca física. A Apple vale 3 trilhões, porque dentro de um sistema centralizado, o iOS, onde rodam apps, trafegam dados e riquezas em nível compatível com esse market cap da Apple. Só que imaginem os senhores o seguinte, o mundo ontem percebeu que esses sistemas centralizados, o iOS basicamente está lá na nuvem da Apple. E todos os apps que estão lá hospedados estão lá na nuvem da Apple. Tudo isso, em pouco tempo, vai migrar para forças computacionais descentralizadas, que gozam de milhares de redundâncias e não são passíveis de um apagão brutal, como aconteceu ontem. Então, todos esses apps serão apps, que são apps descentralizados, rodando em forças computacionais e hospedados em forças computacionais descentralizadas. Então, vocês podem fazer uma conta básica. Somem o market cap de todas as big techs. Somem os 3 trilhões da Apple, os 3.tantos trilhões da Microsoft, o 1.9 ou quase 2 trilhões, se é que já não passou da meta ex-Facebook, Alphabet e Google também já valem quase 3 trilhões. Somem tudo isso. Vai dar mais ou menos, sei lá, 12, 13 trilhões, talvez se botar a NVIDIA dá uns 15 trilhões. Agora, os senhores somem o market cap de todo o mundo cripto, que está em 2.35 trilhões. Gente, eu ouso afirmar aos senhores que esses 2.35 trilhões, só a BTC vale 1.2 trilhões. O market cap de toda a criptografia hoje vale 2.43 trilhões. Eu ouso afirmar o seguinte para os senhores, até o final desse ciclo, isso aqui facilmente vai bater algo em torno de 20 trilhões, porque o market cap das altcoins vai ficar próximo de 7, 8 trilhões. O market cap da BTC talvez alcance ali uns 6 a 7 trilhões. É muitíssimo provável que com a chegada das CBDCs e o embrulho delas dentro de ecossistemas da Web3, vocês façam isso aqui avançar para próximo de 23. Para avançar para dezenas de trilhões, já vai ficar para o próximo ciclo. Vocês vão lembrar desse vídeo. Isso aqui valendo todo o market cap de todas as altcoins, inclusive a BTC, valendo menos que uma Big Tech e depois do fiasco que as Big Techs, que uma das Big Techs acabou protagonizando ontem, é uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto. Então eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Ainda na Seara Fática, Elon Musk eliminou o CrowdStrike de todos os seus sistemas e avisou que esse colapso, esse apagão da internet ontem causou uma apreensão na cadeia de fornecimento de insumos para a fabricação de automóveis. Ou seja, gente, agora o mundo está revendo as vulnerabilidades de toda uma sistemática ultracentralizada. isso aqui talvez tenha adiantado em 2, 3 anos o uso de forças computacionais descentralizadas. Por isso que o mercado cripto reagiu positivamente ao mesmo tempo que o mercado acionário seguiu corrigindo. E o Antony Blinken confirmou que o Irã está a uma ou duas semanas de conseguir enriquecer o urânio a mais de 90% e produzia material, o insumo, para uma ogiva nuclear. O Irã já estava conseguindo enriquecer o urânio a 80 e tantos por cento e agora o Antony Blinken teria recebido informações da inteligência no sentido de que eles estão a muito pouco, a poucos passos de enriquecer o urânio a mais de 90%. Para os senhores terem uma ideia, o Irã, ele rompeu o acordo com o acordo nuclear com o Ocidente e que basicamente limitava o Irã ao enriquecimento para fins científicos e comerciais para a produção de energia elétrica, mas agora o Irã possui a capacidade de enriquecer o urânio a mais de 90% e esse é o primeiro passo para se produzir uma ogiva nuclear. É talvez o passo mais importante, mais complexo, já que o enriquecimento de urânio para produzir combustível para uma usina termonuclear fica em torno de 3% a 5%. O isótopo de urânio 235 precisa ser enriquecido a mais de 90% para gerar uma massa crítica capaz de promover uma reação em cadeia e uma explosão atômica obriga os cientistas a enriquecerem a mais de 90% e agora o Irã conseguiu. Só que esse é um passo, é o passo mais complexo. O outro passo seria conseguir reduzir toda essa tecnologia para o tamanho de uma ogiva que por sua vez consiga carregar um míssel mas tudo isso o Irã com certeza vai conseguir fazer porque esse seria o passo mais complexo que é o enriquecimento do isótopo de urânio 235 a 90%. Ou seja, gente, o mundo com certeza agora está virado numa hecatombe nuclear. corram para as montanhas mas antes comprem BTC isso aqui facilmente vai explodir em direção a 100 mil dólares. Muita gente boa não consegue vislumbrar um padrão xícara alça não consegue vislumbrar um padrão bandeira de alta caracterizado por um mastro bem delineado uma canaleta virtual de baixa bem delineada que está tendo a sua aresta superior estressada absurdamente neste exato momento. Tem gente que não consegue vislumbrar que isso aqui vai se transformar numa bela nebulosidade esverdeada eu sempre repito o pior cego é aquele que não quer ver. Então os cavaleiros do apocalipse continuam vendendo a cantilena de que o mundo cripto atingiu o máximo desse ciclo e agora vai corrigir. Gente, não vai corrigir. Isso aqui vai explodir para 100 mil dólares. Basicamente toda essa congestão aqui teve por centro gravitacional as máximas do ciclo anterior. Aqui foi 64. Aqui foi 69. Vocês vejam que toda essa congestão tem por centro gravitacional as máximas do ciclo anterior. Só um cego para não enxergar que a gente fez um pit stop nas máximas do ciclo anterior entre 64 e 69. Se isso aqui romper nada segura a BTC para seis distos. e absolutamente nada vai segurar uma explosão hecatômica das altcoins. Não ousem ficar de fora. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer a Vax, Polkadot, Kuzama, Solana que está descontrolada e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau.